Eu saio de beira, não é exato. You can fake it, but you can fake it at the time of the world. Eu vou fazer o que é minha. É o óbvio, amigo. A mão do sonho, ele deu a palavra. Aí eu saí de beira assim, ó. Lugar, lugar, lugar. Aí eu falei, vou tentar, eu vou ficar a fã. Eu tentei, eu tentei, eu tentei.